Os famosos chorão O que eu não tenho, pessoal? Eu não tenho, pessoal O John matou ali Ai, não subiu Meu Deus O John matou ali O John matou ali Essa daqui eu fightei melhor já Já tô pegando mais o jeitinho já De jogar com isso daqui Essa fight no far não me apetece Ah, matou ali, tá Deixa eu matar ali, guys É, fodeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não Ah, eu achei que o tag tava lá no mid, my bad Ah, eu achei que o tag tava lá no mid, mano O tag tava aqui no far Caralho, que my bad, mano Vou dar um tag aí no mid aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau